Prepara o seu coraçãozinho, porque a gente vai falar aqui hoje de cenas fortes pra quem aguenta grandes emoções. Cenas com cargas de emoção, cenas com altas cargas de adrenalina, cenas com cargas que emocionam, cenas com cargas que... Isso foi emocionante. Por falar em forte, meus amigos, a gente acompanhou o lançamento do filme da Cerveja Spaten e foi, assim, uma experiência absurda. Sabe o comercial da TV? Eles têm uma versão estendida com cenas incríveis, tipo essa aí da guerreira africana lançando uma lança. Olha que animal! Aliás, me lembra muito a Mulher Rei. Muito legal como a publicidade tá usando a linguagem do cinema pra fazer uma publicinema, digamos assim. Eu adorei. Ele mistura várias épocas pra mostrar diferentes tipos de força ao longo da história, como, por exemplo, a força da própria Spaten ao atravessar o tempo aí nesses quase 700 anos de existência. Os caras têm 700 anos de existência e tem um capricho técnico no filme, galera, digno de Hollywood. A ambientação, lembra aí produções como The Last Kingdom? Inclusive, eles filmaram na Umbria, no mesmo lugar onde rolaram várias cenas da série. Muito legal, né? E o que não falta é a identificação com a cultura pop. Pra você ter uma ideia responsável pelos cabelos, ela trabalhou em Blade Runner 2049 e em Cavaleiro da Lua. E a trilha sonora é de arrepiar. Mas é melhor você ver por conta própria. Acesse o link aqui na descrição pra prestigiar esse trabalho que eu achei um absurdo e, por sinal, é brasileiro. Esse é o estilo Spaten de ser forte, que dá orgulho de ver. E aponta também o QR Code, meus amigos, pra aproveitar o cupom do Pipocando no Zé Delivery e ganhar aí 10 reais de desconto. Aprecie com a moderação. Minha fotografia podia mudar minha vida, mas na Cidade de Deus, se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. A Cidade de Deus que a gente vai falar agora é leve demais. Isso é um filminho de bobagem. Assiste, assim, Sexta-feira à noite, clima leve em casa, faz uma pipoquinha. Não assistam. Quer dizer, assistam. Assistam, mas o bagulho é louco, o processo é lentíssimo. Cidade de Deus é um filme forte. Ele é forte porque ele conquistou o mundo, digamos assim, então mostra a força do cinema nacional. Mas ele é forte também pela temática dele, meu amigo. Tem algumas das piores cenas que eu já vi no cinema de questão de mexer com a mente da pessoa. Não, mas é um filme, meu, extremamente violento, com violência explícita, com... É pesado. É pesado. Realmente, meus amigos, a história tá cheia de momentos fortes que mexem com o emocional de qualquer um. Como, por exemplo, aquele enquadro do Zé Pequeno na gangue do Caixa Baixa. Mano, na verdade, galera, essa é provavelmente a cena mais brutal, né, dessa obra-prima do Fernando Meirelles. E, inclusive, a gente não vai ilustrar ela aqui, porque o YouTube, com certeza, censuraria. Então, nessa lista aqui, quando a gente estiver falando de cenas muito fortes, a gente não vai pôr algumas do Zé Pequeno e vai ilustrar com outras partes do filme. Tá bom, tá bom. Tira! Tira! Bom, e são vários os motivos dela ser tão forte, galera. A violência contra a criança é difícil de se ver, ainda mais da forma tão explícita. E pra gente saber que aquilo é uma realidade do nosso país, tipo, não é de outro lugar. E você sabe o que eu acho que esse filme é tão... É só pra quem realmente tem fibra, tem força. Porque eu mesmo, esse tipo de filme, eu não assisto. Tem gente que é assim, né, ah, vamos assistir e põe. Eu, mano, eu tenho dificuldade. É pesado, Bruno, justamente porque não só você vê crianças em cenas que tem tiro, tem violência, mas porque você põe as crianças cometendo esses crimes, entendeu? E eu acho que essa é a parte mais forte, é você ver, tipo, a infância sendo roubada dessa criançada. Então, cara, mostra uma realidade do Brasil que existe, que, cara, tem que ter estômago. Sem falar que as atuações são surreais de tão incríveis. Todos eles parecem estar vivendo aquele momento de verdade. A gente sabe, o Bruno sabe muito bem, de todo o backstage, da preparação de atores desse filme, que também é um caso à parte, né, Bruno? Total. Do cinema nacional, não é isso? Cara, não, esse filme é um exemplo, né, de como você trabalhar com não-atores. A Fátima Toledo, ela foi responsável, né, pelo treinamento do elenco, e o filme inteiro é feito com não-atores. E foi mais ou menos isso, né, já que o ensaio do jovem Felipe Paulino envolvia, basicamente, ele ficar num quarto escuro, só com a presença do Leandro Firmino, o Zé Pequeno. Mano do céu. Ou seja, o menino foi treinado pra sentir o mais puro medo do vilão, tanto que eles nem podiam almoçar perto um do outro, nos bastidores, pra esse sentimento não se quebrar. Então, cara, é um filme de muita entrega. A lista de Schindler é outro clássico que não poupa a gente de ver uma atrocidade contra crianças, apesar disso não ser mostrado em tela. Mas é um filme, mano do céu, é pesado, velho, pesado. Sim, galera, estamos falando da menina de vermelho que representa uma virada na história do protagonista quando ele finalmente se dá conta das atrocidades do holocausto. Depois de ter visto a criança andando no meio do caos, o Oscar Schindler reconhece a pobrezinha no meio da pira de cadáveres e é impossível o público não sentir esse impacto junto dele. Mano do céu. O Spielberg falou que o uso da roupa vermelha veio da intenção de mostrar o derramamento de sangue evidente pra todos, mas ignorado por muitos países, né? Durante tanto tempo. Inclusive, a gente fez um vídeo bem da hora de metáforas aqui onde a gente explica todo esse uso, né? Das cores e tal, que tá bem legal mesmo, gente. Clica aí pra assistir. Por falar em holocausto, meus amigos, A Vida é Bela é um filme que mostra a importância de ser forte nos piores momentos da vida, como você tá preso em um campo de concentração com seu filho, né? Essa comédia dramática é mesmo pra quem aguenta aí grandes emoções, porque só assim pra você não se desidratar com o pai tentando fazer o menino achar que aquilo ali é um jogo, uma brincadeira, é um dos filmes mais... realmente tem as cenas mais fortes no cinema. É, aliás, o Roberto Bellini se inspirou no próprio pai dele que trabalhou num campo de concentração e mais tarde contou a história de uma forma leve pra não assustar os filhos. Acontecia muito isso, cara. Minha avó, ela é sobrevivente de campo de concentração e ela falava que as histórias mais assustadoras ela ia contar só quando a gente ficasse mais velho. E ela contou? Não. Isso tudo é pesadíssimo, mas a coisa fica ainda mais forte no final quando o Guido é levado pra longe por um oficial e aí a gente ouve só... Digamos assim, né? Você só ouve os tiros, né? Você não vê a cena em si da coisa acontecendo. O mais triste é que mesmo nesse momento ele tenta disfarçar a tragédia pro filho bem parecido com o personagem do Will Smith, né? E na Púlpura da Felicidade. Bom, você já deve ter deslacerado o seu coração quando o Chris e o filho dormem ali no banheiro da estação depois dele inventar a história dos dinossauros. Que também é um filme muito pesado. Tem aquele momento também que perde o brinquedo na hora que eles estão entrando no ônibus. Então tem cenas bem pesadas. É difícil escolher uma cena desse tipo em Coringa que honra bastante o personagem no quesito caos, violência e insanidade. O exemplo perfeito é a cena em que ele mata a própria mãe, galera. Logo depois de filosofar sobre a vida ser uma comédia e não uma tragédia. É claro, a cena do programa é um dos maiores destaques, né? Quando o Arthur assume definitivamente a persona do Coringa manda um textão ao vivo e mete bala no Murray. Mano, essa cena é sinistra. Até o Tarantino, que não curtiu o filme, elogiou demais essa cena por conta da carga de tensão, suspense e por subverter toda a audiência dentro do cinema. Como assim o Tarantino não curtiu o filme? É, ele tem direito, né? Chato pra caralho, por isso. O lance de subverter é porque, segundo o diretor de Pub Fiction, a cena faz o público torcer pro Coringa estourar os miolos do cara. Um detalhe muito legal é a presença do Robert De Niro, já que o filme presta homenagem a dois clássicos do ator, O Rei da Comédia e Taxi Driver, que também é muito tenso, também tem coisas semelhantes, né? E também é pesado. Pesado. A espera de um milagre é outro caso, em que o filme podia ter vários momentos citados aqui, mas fica impossível não destacar o clímax. Até porque acontece exatamente o contrário do que a gente espera, né? A inocência do John Coffey não é comprovada e o cara é executado na cadeira elétrica. Porque é uma coisa que meio que você leva a crer que você vai ver uma história onde o cara não vai ser... Nossa, é muito triste esse filme e é de uma época onde não havia rede social spoiler, então ninguém realmente sabia o que ia acontecer. Exatamente, é só o cara da locadora te falar, esse aqui é brabo. E é um momento tenso, né? É. Fica muito mais pesado ainda, considerando todas as coisas boas feitas pelo personagem, você realmente acredita que ela é inocente, você fica com uma dó daquele brother gigantesco e bonzinho. Boa parte desse peso fica também por conta das atuações, inclusive o nosso saudoso Michael Clarke Duncan foi indicado ao Oscar por esse trabalho memorável. Quem já passou por isso ou já viu os pais se divorciarem vai concordar que a história de um casamento é um soco no estômago, mano. Quando esse filme apareceu nos festivais, depois foi indicado ao Oscar e tal, todo mundo assistiu, tem cenas bem famosas, porque na época o ator ainda estava fazendo o Kylo Ren, né? Então estava todo mundo acostumado com ele, todo emozinho lá, né? E nesse filme ele mostra uma outra faceta de atuação e cara, que filme pesado. O destaque fica para a cena da briga entre o ex-casal, que conta com as atuações brilhantes da Scarlett Johansson e também do Adam Driver, né? Os dois indicados ao Oscar por esses papéis. É tenso, galera, ver como os dois personagens vão pegando pesado um com o outro até simplesmente se esgotarem e deixarem as fragilidades expostas. Tipo assim, como você quando está junto, você ama a pessoa, você fala que vai fazer tudo pela pessoa e quando se separa, vira o seu pior inimigo. E você... É, porque a pessoa sabe tanto o seu íntimo, né? Que ela sabe todas as melhores armas para usar contra você. É uma situação realmente muito perigosa, né? O diretor Noah Baumbach disse que essa foi a cena mais difícil já feita na carreira inteira dele, mas também acabou sendo a mais gratificante de ver o resultado. Ela levou dois dias para ser filmada e o resultado é um espetáculo que vai além das grandes atuações e do roteiro muito bem escrito. É cinemático. É, isso porque ela tem detalhes técnicos muito interessantes. Por exemplo, o apartamento do Charlie quase não tem decoração. E aí o cineasta captou os dois num plano bem aberto para dar essa noção deles diante do vazio, assim. Então tem toda uma rima também que está rolando. A fotografia também dá uma aula de significado, né? Quando a gente vê os personagens em cômodos diferentes e a parede marca uma divisão entre eles, né? É pensado nesse conjunto todo, né? Que a gente deixa essa cena então um soco no estômago. Tem cena que você precisa de todo um contexto para entender o impacto como é o caso dos momentos finais de Whiplash Esse filmaço, né? Todo mundo ama esse filme. Como deixar claro esse subtítulo em português essa trama mostra a busca da perfeição mas isso acontece de uma forma que chega a ser no mínimo discutível. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Não. Eu estava rushando ou eu estava dragando? Depois do Andrew se transformar graças ao jeito abusivo do Fletcher ele passa por tudo que é de pior até conseguir uma nova chance com esse maestro que era o tutor dele, né? E aí mesmo sofrendo uma sabotagem do cara o protagonista resolve não escutar o pai e volta para detonar na batera e fazer o nome dele na frente do público. Além do esforço físico que é digno de fazer o rapaz desmaiar, galera com direito a suor sangue saindo da mão, etc a cena passa por uma intensidade absurda por conta da ambiguidade que rola nela. Por um lado, galera o final parece feliz porque o Andrew conseguiu mandar bem mas por outro a alma do personagem parece estar se perdendo de vez. É, e essa segunda alternativa aí, né das possibilidades de interpretação parece mais provável considerando que o próprio diretor e roteirista o Damon Chazell disse que ele enxerga o Andrew morrendo de overdose aos 30 anos tipo assim esse seria o caminho dele no futuro e é muito legal ver que o Andrew ele tem coisas a provar o tutor dele ele tem ódios e tal e tal mas quando eles começam a vislumbrar a grandiosidade eles meio que botam tudo isso num segundo plano e eles voltam a se conectar, cara porque eles são dois maníacos dispostos a perder a vida pela grandiosidade no caso ali é a arte, né a música, tal mas isso simboliza qualquer coisa. missões finais meus amigos a gente evitou usar cenas aqui muito explícitas tipo violência agora porque seria uma coisa óbvia a gente colocar terror aqui por exemplo, né já que são filmes aí que são fortes por natureza mas fica à vontade aí pra comentar quais seriam as cenas incrivelmente fortes pra vocês seja qual for o gênero qual é aquela cena que você precisa ter um preparo para encarar Bom, meus amigos obrigado comente aqui se você gostou ativa aí o sininho likezinho tchau